A quarta reunião extraordinária da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Nos termos regimentais, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega de diploma relativo aos votos de congratulações com a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro do Estado de Minas Gerais, a Associação dos Oficiais da Reserva em Itajubá e a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército em Uberlândia, em homenagem ao Dia do Oficial da Reserva, comemorado hoje, 4 de novembro, e pela importância dos Oficiais da Reserva como multiplicadores dos valores cívicos e morais para a juventude mineira. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende entrega de diplomas relativos aos votos de congratulações. A presidência solicita que tomem assento à mesa os seguintes convidados. Convido o tenente Bittencourt, nosso presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, para compor a mesa. Convido o meu amigo, tenente Prudêncio, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva de Itajubá, também para nos dar a honra, direto do sul de Minas, Prudêncio, para sentar aqui ao meu lado, por favor. Convido o segundo tenente Cláudio, representando o nosso presidente, tenente Porto, da hora de Uberlândia. Muito obrigado pela presença, Cláudio. E convido também o doutor Carlos Henrique Perpétuo Braga, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oficial R2, que muito nos honra com a sua presença, também para compor a mesa, por favor. Eu, antes de iniciar a reunião propriamente dita, eu vou, acho que todos já me conhecem, sou deputado coronel Henrique, sou coronel do Exército, aqui no meu primeiro mandato, fui eleito ainda na ativa, e quando recebi aqui, logo no início do mandato, tenente Castelo Branco e o coronel Loureiro, nós já travamos esse primeiro contato com a associação, depois nos encontramos com o Bittencourt, lá no dia da bandeira, também em 2019, e a pandemia acabou nos atrapalhando os planos do ano passado, mas esse ano, acreditem, tenham certeza que o dia 4 de novembro, 15 horas, estava marcado na minha agenda e iria acontecer. Então, fico muito feliz de estarmos aqui, informo a todos que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, para todo o Estado de Minas Gerais, é um momento solene para a nossa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude poder prestar esta justa homenagem. Gostaríamos de estar aqui com esse auditório cheio, mas o momento não nos permitiu, mas tenho a certeza que a presença de todos aqui está muito bem representada, os demais colegas, os demais companheiros oficiais da reserva. Eu gostaria de agradecer aqui a presença e registrar a presença do tenente Maurício, a presença do tenente Eberhard, a presença do tenente Agostini, a presença do tenente Castro Neto, a presença do tenente Rutênio, tenente Castelo Branco, do coronel Loureiro e também da esposa do tenente Prudêncio, senhora Maria Goretti, que muito nos honra com a sua presença. Desculpe se ficou faltando alguém nessa relação, nós podemos posteriormente citar aqui, o cerimonial vai anotando as pessoas que estiverem chegando. Nesse momento, e eu falo que não é muito praxe das nossas comissões, mas devido ao momento muito especial, eu solicito a todos para que a gente, de pé, possa cantar o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Nesse momento, eu como autor do requerimento, mas também presidindo a sessão, o regimento prevê, que é o momento que o autor do requerimento da homenagem faz uso da palavra, e eu vou pedir a licença para poder usar ali a tribuna. Senhoras e senhores, boa tarde. Mais uma vez, todos já nominados, agradeço a presença nessa casa do povo de Minas Gerais, de todos os senhores e das senhoras, especialmente aqueles que compõem aqui a mesa, Tenente Bittencourt, Tenente Prudência, Tenente Cláudio representando o Tenente Porto, nosso Tenente Carlos Henrique, desembargador do Tribunal de Justiça. É um momento muito especial para todos nós, militares do Exército Brasileiro, e para mim em especial. Eu digo que, a cada momento que eu tenho a oportunidade de dar visibilidade e representatividade para as Forças Armadas nessa Assembleia Legislativa, eu faço com muito orgulho e com um sentimento de cumprimento de missão. Missão essa, que recentemente tive a oportunidade de fazer uma sessão especial em homenagem ao nosso eterno General Bini, e naquele momento eu disse que no início do meu mandato, o General Bini me chamou para desfilar com ele à frente da tropa, lá no dia do Exército, lá no 12, e eu desfilei à frente da tropa, acho que o Coronel Loureiro e o Castelo Branco também estavam lá naquele dia, que eu me recordo, e o General Bini naquele motivo disse, você vai desfilar comigo aqui, Coronel, porque agora você é o nosso deputado. E naquele momento eu ainda não tinha a percepção exata, ainda no início do mandato, do que que poderia significar a presença de um militar de carreira do Exército Brasileiro, pela primeira vez na Assembleia Legislativa um militar de carreira do Exército, ocupa uma das 77 cadeiras de deputado estadual, eu não sabia a dimensão que nós poderíamos trazer para essa representatividade dentro do nosso mandato. E aí nós buscamos seguir aquilo que é muito comum e muito tradicional no nosso Exército Brasileiro, é realizar pequenas homenagens, simples homenagens, como simples são as coisas de soldado. E nesse gesto, nessa simples sessão aqui de uma quinta-feira à tarde na nossa capital, entregar esses votos de congratulações para as associações que representam todos vocês, militares, militares, oficiais R2 do nosso Exército Brasileiro. Nessa data, nessa data tão especial, que de forma até recente, é uma portaria de 2006 do comandante do Exército, que o dia 4 de novembro foi escolhido como a data do oficial R2, a data do oficial temporário, em homenagem à data de nascimento do seu patrono, Tenente-Coronel Correia Lima. E nesse momento nós sempre aproveitamos essas oportunidades que estamos falando para todo o povo de Minas Gerais, pela TV Assembleia, pelas redes sociais, para cultuarmos os nossos heróis e ensinarmos um pouco para a população mineira a importância do culto às tradições, a importância de valorizar o nosso passado, a importância de valorizar homens que nos legaram essa nação poderosa, pujante e tão equilibrada no seu senso de defesa nacional. E o Coronel Correia Lima foi um exemplo disso. E por uma feliz coincidência, tenho certeza que talvez a maioria não saiba, hoje seria os 130 anos do nascimento do Coronel Correia Lima, 4 de novembro de 1891. Ele gaúcho, filho de militares, sempre traçou a sua vida como estudante exemplar do Colégio Militar de Porto Alegre, depois na Escola Militar do Realengo, na ESAO, sempre se destacando, e especialmente um estudioso ainda tenente ao término da Primeira Guerra Mundial, da importância do Brasil construir na sua doutrina a reserva mobilizável. E daí surgiu a ideia da criação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que o nosso precursor desembargador é o CPOR do Rio de Janeiro, do qual o Capitão Correia Lima foi o seu primeiro comandante em 1927. Ali iniciava a semente da formação, tanto dos nossos CPORs quanto NPORs espalhados pelo Brasil inteiro. Ali no comando do Capitão Correia Lima, que em 1930, já promovido a major por merecimento, servia em Curitiba, e também trago aqui para o conhecimento dos senhores, não sei se é do conhecimento dos senhores, que na Revolução de 30, ele servindo em Curitiba, ele foi assassinado. Ele foi assassinado, morreu muito jovem, com 39 anos de idade, sendo promovido por bravura a tenente-coronel. Então, é ao tenente-coronel Correia Lima que todos nós rendemos as nossas homenagens no dia de hoje por ter sido o pioneiro, por ter sido aquele que no passado, através do estudo minucioso da doutrina pós-Primeira Guerra Mundial, apresentou essa proposta, que hoje é uma realidade em todo o Exército brasileiro. E aos oficiais do CPOR, que cumpre o seu papel de formação das demandas das armas, dos quadros e do serviço de intendência, juntou-se a filosofia dos oficiais temporários de saúde. E aí eu faço uma reverência toda especial aqui aos militares de saúde do MFDV. Eu sou médico veterinário, sou coronel veterinário do Exército brasileiro. E durante toda a minha carreira, ombreei, chefiei tenentes temporários veterinários lá na Academia Militar das Agulhas Negras e, posteriormente, no Instituto de Biologia do Exército, no Rio de Janeiro. Então, juntando-se aos oficiais do CPOR, NPR, os oficiais de saúde do MFDV, e, posteriormente, também os oficiais técnicos temporários, através do serviço técnico temporário, que permite ao Exército contratar todas as especialidades de nível superior para integrar a força, para substituir militares de carreira e, principalmente, para formarmos essa reserva que tem um papel, prezado, Tenente Bittencourt, muito mais importante no local que vocês estão aí hoje, até do que mesmo na ativa. Vocês todos, alunos do CPOR, aspirantes, oficial, tenentes, não tinham, naquele momento, a percepção de que continuariam servindo ao Exército Brasileiro, mesmo depois do período temporário em que vocês usaram a farda. Eu gostei muito de uma frase que eu li hoje, que o oficial temporário, temporário foi o tempo que ele esteve de farda, porque ele continua como oficial do Exército Brasileiro, fazendo a difusão dos nossos valores e esse valor tão, às vezes, que a sociedade não percebe, que é de representar aquilo que nós carregamos como alma das Forças Armadas, que é a hierarquia, a disciplina, o patriotismo, o senso de cumprimento de missão, o amor ao Brasil, o espírito de corpo que vocês continuam carregando no dia a dia e a associação. É uma demonstração inequívoca disso. Eu, durante 23 anos, servi na Academia Militar das Agulhas Negras e, em todas as nossas solenidades militares, estavam ali os representantes dos nossos oficiais R2. posteriormente, servindo aqui no comando da 4ª Região Militar, vi a importância, a presença dos oficiais R2 na solenidade da 4ª Região Militar, do 12, do Colégio Militar, na Guarnição de Belo Horizonte e por todo o Estado de Minas Gerais. Eu comentava aqui com o desembargador Carlos Henrique, antes de iniciar essa sessão, que estive recentemente lá em Itajubá, junto com o Tenente Prudêncio, lá dentro do nosso 4º Batalhão de Engenharia de Combate, lá na sede da nossa ORI. Estive em Uberlândia, junto com o Tenente Porto, lá em uma reunião que nós fizemos lá no Praia, justamente para levar para essas duas cidades, Uberlândia e Itajubá, uma conquista para a comunidade local, que foi a implantação das escolas cívico-militares nessas cidades. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares. E, em cada cidade que nós temos uma unidade do Exército Brasileiro, nós estamos levando esse programa inovador, um programa piloto do governo federal, em que militares da reserva remunerada são reconvocados para prestação de tarefa por tempo certo, para integrar a equipe dessas escolas públicas. Já implantamos uma aqui em Belo Horizonte, uma em Ibirité, uma em Barbacena, uma em São João del Rei, uma em Lagoa Santa, uma em Contagem, uma em Três Corações, uma em Uberlândia e agora em Itajubá, perfazendo um total de nove escolas cívico-militares no estado de Minas Gerais. Todas elas contam lá com oficial superior, um capitão-tenente e aproximadamente oito subtenentes e sargentos integrando a equipe da escola. Isso tudo graças aos valores que essas cidades respiram. Itajubá respira o Exército Brasileiro, Uberlândia respira o Exército Brasileiro e não é só pela presença das unidades militares, é principalmente pelo efeito multiplicador que vocês, que nós, todos, da reserva do Exército, temos de catalisar esse sentimento da comunidade em respeito às nossas Forças Armadas. Então, eu agradeço, fico emocionado e honrado com a presença de vocês aqui. Como eu disse, era meu desejo que esse auditório José de Alencar estivesse repleto, mas estão nos acompanhando pelas redes sociais, tenho certeza que depois vocês irão levar o meu abraço, o meu respeito e a minha gratidão por hoje poder representar na Casa do Povo de Minas Gerais vocês. Nós, militares do Exército, somos também integrantes dessa sociedade. Talvez pela nossa formação profissional nós ficamos um pouco afastados das lides políticas, da política partidária e eu hoje, na condição de deputado estadual, eu uso dessa tribuna justamente para dar voz a essa parcela da sociedade que às vezes não tem voz com representação política. Quando me candidatei, Tenente Castelo Branco, eu ficava refletindo, poxa, eu vou me candidatar a deputado estadual ou a deputado federal. E o normal para os militares das forças federais é ir para o Congresso Nacional, porque lá existe um peso político de decisões de questões de carreira, da questão salarial e eu enxerguei isso diferente. Eu enxergo que nós temos que ter capilaridade. Isso faz parte da estratégia e faz parte da estratégia do resgate que nós estivemos tão afastados nos últimos 40 anos da política, do seio da política, das coisas da política. e nós conseguiremos respeito, nós conseguiremos resgatar os nossos valores se nós tivermos oportunidade de ocupar esses espaços que nunca foram ocupados. E hoje eu estou aqui, como eu disse no início das minhas palavras, com um sentimento de cumprimento de missão que une a todos nós, fazendo valer a voz do Exército Brasileiro dentro da Casa do Povo de Minas Gerais. É através dessa homenagem singela aos oficiais R2 do Exército Brasileiro é que eu encerro as minhas palavras, agradeço enormemente a presença de todos, digo sempre aqui o lema do meu mandato, vamos juntos, nada resiste ao trabalho. A cada um de vocês o meu muito obrigado e a minha continência. Obrigado. dando o prosseguimento aqui ao rito, nós temos essa liberdade hoje aqui, então eu passo a palavra agora ao Tenente Bittencourt, se Bittencourt quiser falar daí, se Bittencourt quiser falar de lá, você fica à vontade, a palavra é sua, nós temos aqui algumas coisas do regimento que tem limite de tempo, mas hoje nós não temos limite de tempo, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, inicialmente, cumprimento ao deputado Coronel Henrique, aos demais companheiros das associações com irmãs e ao nosso desembargador oficial R2 também, a qual eu estendo esses cumprimentos a todos os demais oficiais presentes e as pessoas que nos acompanham. Coronel, é com grata satisfação que nós escutamos aqui as palavras do senhor tão bem colocadas, o senhor transmitiu não só a importância dos valores adquiridos na caserna que são tão importantes de serem propagados na sociedade como um todo, na sociedade civil, como ao mesmo tempo o senhor mencionou, deixou bem claro a situação do oficial R2. Para quem não sabe ou para quem está acompanhando, os oficiais R2, no momento que foram convocados no teatro de operação da Segunda Guerra Mundial, os oficiais R2 estiveram lá ladeados com seus irmãos com seus irmãos, também de armas, os oficiais de carreira e também deram a sua contribuição. Eu cito isso, coronel, porque nesse episódio, nesse momento de conflito, quando se pega as baixas que as nossas forças tiveram, a Força Expedicionária Brasileira, se percebe que a quantidade de oficiais R2, oficiais convocados, que tombaram no cumprimento da missão, foi mais ou menos na proporção de meio a meio em relação aos oficiais de carreira. Naquela época, usavam-se o termo oficial convocado, que até é o termo que eu refuto como o mais adequado, porque quando a gente menciona o oficial temporário, o senhor foi muito feliz quando o senhor mencionou ali que o temporário é o período que ele está com a farda. Muitas das vezes, alguns, até o pessoal nosso mesmo, se confundem ao achar que não reúne mais a condição de oficial. Então, aquele período que ele esteve na ativa, aquele é o período temporário. mas a condição de oficial, ele só vai perder em dois momentos, um com a morte ou o outro momento se ele for considerado indigno ou oficialado. Então, é muito importante deixar isso bem claro para que todos possam conhecer e é muito importante também, coronel, nós sabermos que nós temos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós temos junto aí aos parlamentares, a gente tem na pessoa do senhor um deputado que representa a sociedade como um todo, mas que já em diversas ocasiões já demonstrou manifestações de consideração, de carinho para o nosso grupo. Então, nós temos o senhor aqui na Assembleia como um dos nossos legítimos representantes. E é muito, é um motivo de muito orgulho nós termos na pessoa do senhor que aí representa aqui nessa casa todos os oficiais, todos os militares, sejam eles oficiais, sejam eles praça, sejam eles de carreira, sejam eles temporários. Então, como o senhor bem disse, como o general Bini falou para o senhor, a missão do senhor aqui não é menos importante do que a de um deputado que esteja no âmbito federal, porque, como o senhor mesmo disse, essa capilaridade é justamente esse essa parte orgânica que é o que dá força a um todo, a um sistema que eu digo que é um sistema de pessoas patriotas, pessoas que têm o amor ao Brasil como ponto em comum. Então, em nome da nossa AORI, AORI situada aqui em Belo Horizonte, eu cumprimento e agradeço ao senhor mais uma vez por essa solenidade aqui no qual nós nos sentimos honrados e prestigiados. Muito obrigado. Muito obrigado, tenente Bittencourt. Eu vejo que essa troca de informações e as palavras do Bittencourt, lembrando muito bem o papel dos oficiais convocados na Segunda Guerra Mundial e que cada vez mais a importância cresce. Nós temos aí uma expectativa, desembargador, após a reforma da Previdência, o Exército vai, dentro de muito pouco tempo, aumentar a proporção dos oficiais temporários comparativamente com os oficiais de carreira, por questões de cauda previdenciária e, principalmente, pela qualidade dos quadros que existem hoje. Então, isso é a demonstração que o Ministério da Defesa confia na qualidade do trabalho que todos os oficiais, sejam de CPR, NPR, sejam os de saúde, sejam os técnicos temporários, demonstraram Bittencourt ao longo da história, com essas demonstrações e com esse seu relato histórico da participação dos nossos militares, dos nossos oficiais convocados durante a Segunda Guerra Mundial. Agora eu passo a palavra ao Tenente Prudêncio para fazer o seu depoimento. Muito obrigado, Prudêncio, é muito bom, a gente sabe que Itajubá não está logo ali, a gente sabe, agradece seu deslocamento com a sua esposa para estar conosco aqui hoje, parabenizá-lo lá pela sala, lá pelas instalações, pelo seu trabalho, lá em Itajubá, o Coronel Cabral, comandante lá do 4º Batalhão de Engenharia, já até proibiu o Prudêncio de passar a presidência, viu, Bittencourt, ele já foi lá intimado a continuar na presidência pelo excelente trabalho que ele tem desenvolvido lá em Itajubá, e ganha importância muito agora, Prudêncio, e você já vai chegar lá com essa missão, porque a partir de já nós vamos ter que mobilizar o nosso pessoal, e aí eu falo hoje, o pessoal da reserva remunerada para poder participar do programa das escolas cívico-militares. Então eu conto lá com o seu trabalho, junto ao nosso público da reserva lá em Itajubá, para que a nossa escola estadual, o Venceslau Brazo, o nosso colégio agrícola lá de Itajubá, seja referência entre as nossas escolas cívico-militares. a palavra é sua. Bom, eu agradeço ao convite do senhor, agradeço a oportunidade de estar aqui representando a Associação de Oficiais da Reserva do 4º Batalhão de Engenharia de Combate em Itajubá, e agradeço a todos os senhores que estão aqui presentes com a gente, e falando a respeito da AORI Itajubá, a gente está saindo do período gestacional, digamos assim. É a primeira presidência existente. Estamos completando três anos em janeiro do ano que vem. Aí completa-se três anos dessa equipe que está trabalhando. Chegando a hora já de renovar, renovação de três em três anos. Por isso, o coronel Cabral pediu para que eu continuasse. Não é muito fácil, mas a gente vai tentar pelo menos manter ou aumentar a disponibilidade que nós temos. Itajubá é um local que está sempre em constante contato com o batalhão. O batalhão tem uma... A cidade tem uma dívida com o batalhão. Sempre que acontecem problemas, catástrofes de enchente e tal, o batalhão está ali para ajudar. Sempre foi assim. E agora, como nós conseguimos essa associação vinculada diretamente ao batalhão, sociedade, comunidade e batalhão estão unidas. a nossa pretensão é essa, sempre congregar, juntar a corporação militar com a corporação civil, com todos os munícipes de Itajubá e tal. Nós estamos tentando. Como eu disse, é um começo ainda de trabalho, mas, com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Agradeço mais uma vez ao senhor pela oportunidade de estar aqui falando com os senhores e agradecendo a todos, inclusive a todas as outras aórias que também nos ajudaram muito, dando direção correta que a gente deveria seguir, a forma de agir correta. A gente se espelhou em várias aórias já existentes e são bem mais antigas que a gente e, com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Muito obrigado a todos os senhores. Muito obrigado, Tenente Prudêncio. Eu sou testemunha do seu trabalho naquela sala, dentro do batalhão, num local de destaque, ali bem no pátio central. Conte com o nosso apoio. O batalhão de Itajubá, ele vivencia também um momento todo particular, copiando bons exemplos que nós temos lá em Uberlândia, no 36, temos em Pouso Alegre, temos em diversas cidades de Minas Gerais um programa do Ministério da Defesa chamado Profesp, Programa Forças no Esporte. É uma parceria entre o Ministério da Defesa e as escolas da rede pública, em que crianças em vulnerabilidade social realizam o contraturno escolar dentro do quartel. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, eu destaco Berlândia, destaco Pouso Alegre, mas nós temos aqui um Profesp muito interessante aqui em Lagoa Santa, nas instalações da aeronáutica, temos isso espalhado, temos também em Santos Dumont, temos algumas unidades de juiz de fora, e nós levamos essa proposta lá para o Coronel Cabral no mês passado, e a partir do ano que vem, de 2022 já, o batalhão irá receber crianças da rede pública municipal nessa parceria tão salutar que é o Profesp, e tenho certeza que a hora lá de Itajubá vai ser muito importante nisso. Passo a palavra agora para o Tenente Cláudio, representando nosso amigo Tenente Porto, da nossa querida cidade de Uberlândia, eu tive em Uberlândia há uns 90 dias atrás, também visitando o 36, também levando lá uma escola cívico-militar, e mande um abraço lá ao Tenente Porto, Cláudio, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Boa tarde a todos, eu inicio agradecendo ao presidente dessa sessão, o Coronel Henrique, que é parlamentar dessa casa, que teve a brilhante ideia de homenagear os oficiais R2. Cumprimento aqui o doutor Cárdenas Henrique Perpeto Braga, que também é oficial R2, e que representa aqui neste ato o nosso poder judiciário, não deixando nenhuma dúvida de que os oficiais R2 têm uma história nessa nação. Cumprimento aqui todos os presentes nessa sessão, cumprimento a nossa querida esposa do Tenente Prudência, representando aqui todas as mulheres. Coronel, para mim, que sou lá do Triângulo Mineiro, que represento aqui nessa sessão a Ori Uber, membro formado pelo 36º Batalhão de Infantaria no Núcleo de Preparação dos Oficiais R2 em 1980, estando aqui representando a Ori Uber, também como membro do Conselho Nacional de Oficiais R2, como conselheiro que lá estou na diretoria, eu vou deixar aqui o meu relato pessoal do que é o oficial R2. Se hoje eu sou formado em administração de empresas, se eu sou formado em direito como advogado que sou, se eu sou piloto de linha aérea com experiência internacional, tudo isso eu devo em grande parte ao Exército Brasileiro, que ainda jovem, um pós-adolescente, tive a honra de ingressar no Núcleo de Preparação dos Oficiais R2 e foi uma mudança radical na minha vida. Não porque eu não tivesse valores, eu já os tinha dos meus pais. mas o que o Exército nos deixa, nos deixou a todos nós aqui presentes que tiveram essa dádiva de sermos oficiais foi exemplo de disciplina, hierarquia, ordem, respeito, valores hoje tão esquecidos na cultura do povo brasileiro. E essa formação toda, iniciando no curso de oficial e depois nos cursos superiores que fiz e depois participando de uma entidade do terceiro setor que é a Ordem Maçônica, que aqui estive como Grau-Mestre da Maçonaria representando o Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, tudo isso existiu nessa construção um tijolo e essa construção dessa edificação no alicerce de minha vida iniciou no Exército Brasileiro. E é muito válido lembrar que se hoje na reserva do Exército ou até mesmo, por que não dizer de todas as Forças Armadas, estão os oficiais R2, tanto da Marinha como da Aeronáutica, é porque é um exemplo de que funciona. um exemplo de multiplicação desses valores. E mudando muito de assunto até para finalizar, dizer que esse trabalho todo que tem sido feito pela ORI de Belo Horizonte, pela ORI de Itajubá, tem sido realizado também na ORI Uber lá em Uberlândia. Nós também respiramos Exército Brasileiro quando eu vejo o orgulho dos belo-horizontinos falando do 12 eu o sinto do 36. Então realmente é uma dádiva, é uma época que nós precisamos valorizar estes oficiais. Vendo aqui as cabeças brancas, a experiência de todos os senhores, nossos colegas de farda, só me faz valorizar o Exército Brasileiro. Então eu quero agradecer a possibilidade de representar a ORI Uber, a possibilidade de estar aqui pelo CNOR e parabenizar o Coronel pelo brilhantismo dessa sessão. Muito obrigado. muito obrigado, Tenente Cláudio. Eu fico muito feliz, Cláudio, que nessa sessão de hoje você estava falando, eu estava vendo ali você na tela e eu tenho certeza que tem muito tempo talvez que você não via seu nome identificado como Tenente Cláudio. Então quando você estava ali falando era o Tenente Cláudio falando como aqui todos hoje revivendo esse tempo de Tenente. Então mande meu abraço lá para a Uberlândia, mande meu abraço lá para o nosso Sentinela do Triângulo, aquela unidade de elite do nosso Exército que é o nosso 36, comandado lá hoje pelo Coronel Ribeiro. É uma unidade que dá prazer de visitar quem não conhece e quando estiver em Uberlândia vale a pena conhecer a magnitude daquele batalhão, as instalações modernas e hoje com uma missão muito própria ligada ao Comando Militar do Planalto funcionando como uma força de ação rápida do nosso Exército. Então é uma unidade que dá orgulho de uma cidade e de uma região que dá orgulho para Minas Gerais que é o Triângulo Mineiro. e eu passo agora a palavra se me permite chamá-lo assim Tenente Henrique. Nós somos Charaz, desembargador Carlos Henrique, também usava o seu nome de guerra Henrique, assim como eu. Então talvez a presença citada aqui pelo Cláudio, do desembargador representando aqui o Poder Judiciário, seja mais uma demonstração da eficiência desses tijolos, Cláudio, que são colocados naqueles jovens que hoje estão cursando os nossos CPORs, os nossos NOPORs, e nós temos visto no dia a dia que são sementes muito bem preparadas para atuar em terreno fértil. Então passo a Vossa Excelência a palavra, agradeço a sua presença. Você me disse que tinha vindo aqui de penetra, desembargador, mas pode ter certeza que a sua presença abrilhanta ainda mais e transmite ao povo de Minas Gerais o que é, o que faz o nosso Exército brasileiro no preparo desses jovens prestando o seu serviço militar obrigatório, inicial, dentro dos nossos Centros de Preparação de Oficial da Reserva e dos nossos Núcleos de Preparação de Oficial da Reserva. A palavra é sua. Excelentíssimo senhor deputado Coronel Henrique, que preside essa solenidade, essa sessão, em nome de Vossa Excelência, eu peço licença para saudar todos os integrantes da mesa, assistência, os servidores, sempre indispensáveis na realização de qualquer atividade. O trabalho silencioso dos servidores é que viabiliza sessões dessa magnitude. É claro que fui pego de surpresa, mas no meio jurídico nós temos uma máxima em que uma vez chamada pregão jamais seremos revés e eu não serei revel nesta oportunidade. As minhas palavras serão simples, porém, num primeiro momento, quero enaltecer a iniciativa do Coronel Henrique. Fiquei impressionado com o seu currículo, principalmente o currículo acadêmico e valorizo isso não apenas porque sou professor e filho de professor, mas também porque acredito na educação de qualidade como uma forma não só de fortalecer o Estado, a nação, mas acima de tudo a cidadania. Iniciativas como essa oxigenam o nosso ideal de cidadania e mais do que isso alimentam as nossas esperanças de que teremos um Estado melhor, um Estado com a sua população cada vez mais qualificada. No segundo momento eu quero dar o meu testemunho, o meu registro, a minha alegria, da minha satisfação de ser como oficial R2. No meu currículo isso vem sempre estampado de uma maneira em destaque porque eu considero a exemplo do que mencionou o meu amigo e tenente Cláudio William Alves que o Exército consolidou aqueles conhecimentos e mais do que isso, aqueles predicados da boa cidadania que eu já trazia da família. Além disso, ampliou os meus horizontes, me proporcionou bons amigos e mais do que isso, me conferiu disciplina e me mostrou que no capítulo da cidadania não se observam apenas os direitos, mas também as obrigações. Servir o país, lutar pelo país, cumprir as suas obrigações é, antes de tudo, um pré-requisito para se exigirem direitos. Eu me sinto absolutamente à vontade para me apresentar como R2 e dizer da sua importância na minha trajetória acadêmica, na minha trajetória profissional. E, no mais, já caminhando para o final, eu peço a Deus que ilumine esta casa, ilumine iniciativas como essa, porque, efetivamente, são gestos como esse, são iniciativas como essa que nós podemos, de fato, aspirarmos um mundo melhor, mais fraterno, mais humano e, acima de tudo, condizente com as nossas expectativas de bons brasileiros. Muito obrigado pela oportunidade de falar nesta sessão, senhor coronel. Muito obrigado, desembargador Carlos Henrique, ouvindo as palavras sobre a educação, eu vejo o quanto nós, nós militares das Forças Armadas, nós temos esse papel, nós temos esse compromisso. Eu, que durante 23 anos servi na Academia Militar das Agulhas Negras, eu ouvia sempre, desde tenente, os nossos comandantes, os nossos generais, dizendo que nós éramos os guardiões dos valores dessa nação. Então, as famílias, a educação que cada um traz de berço, podem ser podem ser lapidadas, podem ser consolidadas, através da nossa atitude profissional, seja na ativa, seja na reserva, seja na docência, seja no parlamento, mas o papel do educador da sociedade, do educador da cidadania, pelo nosso compromisso de servirmos de exemplo. e nós sabemos que somos, nós sabemos que todos nós que temos esse passado edificado dentro das Forças Armadas, nós passamos a ser referência na sociedade e não podemos abrir mão disso, não podemos abdicar de dizer isso. A sociedade precisa sentir sentir e precisa ouvir. E o senhor muito bem colocou aqui, através da sua carreira, da sua brilhante carreira no nosso Judiciário, que teve ali uma semente, um lapidar dessa pedra preciosa que o nosso Exército faz tão bem no dia a dia dos nossos quartéis. Muito obrigado pela sua presença. Eu, nós estamos numa audiência pública, eu ainda no final eu irei fazer a entrega dos votos de congratulações. Nós temos a casa literalmente a nossa, a casa é de vocês. Eu abro agora o espaço, a tribuna, para aqueles que desejarem fazer uso da palavra. A gente, às vezes, no Exército, a gente escala, pergunta se tem um voluntário, mas aqui nós não vamos fazer isso. Está à disposição a tribuna para quem desejar registrar, fazer algum tipo de referência. Nós temos um microfone ali, quem quiser falar, está à disposição. Estou quase escalando o Castelo Branco ali. Alguém? Então, eu vou passar agora para a próxima fase, que é a entrega do voto de congratulações, que é um voto que é aprovado dentro das comissões. Então, esse voto, especificamente, é um voto da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, que é essa comissão que eu sou membro efetivo aqui na Assembleia. Então, é proposto através de um requerimento e durante uma sessão ordinária da comissão é aprovado esse voto de congratulações. e eu coloco aqui uma particularidade desse voto. Esse voto, quando a gente entrega esse voto, esse voto foi aprovado na Segurança Pública? Foi. Então, eu direcionei o voto para essa comissão de juventude, porque eu entendo que nós temos um papel muito grande nessa transmissão dos valores para a nossa juventude. e isso é tão raro aqui, desembargador, que o pessoal direcionou lá para a Comissão de Segurança Pública, como se tratava de exército, de força de segurança, esse voto acabou saindo aqui da comissão, foi aprovado por unanimidade lá na Comissão de Segurança Pública e nós convocamos essa audiência pública para fazer entrega aqui. Mas é só para caracterizar essa minha visão, às vezes dentro do Parlamento as pessoas enxergam o coronel como um agente exclusivo de segurança pública. Quando fui eleito eu ouvi Bittencourt, que eu seria o integrante aqui, tenente Castelo Branco, da bancada da bala desembargador. E eu via que a minha proposta era um pouco diferente disso. Nós somos responsáveis sim pela segurança pública, nós somos uma força armada, nós temos as nossas forças auxiliares, mas nós temos capacidade de intervir em diversos setores da nossa sociedade. E especialmente na questão da educação. Eu, quando estava em campanha, me perguntavam qual era a minha proposta, qual era o meu projeto para a segurança pública do Estado de Minas Gerais. e eu dizia que o meu projeto eram as escolas militares. Eu acreditava na prevenção, eu acreditava na educação como uma ferramenta importantíssima na segurança pública. Então, hoje, eu vejo que eu consigo, depois de três anos, fazer, cumprir essa missão aqui dentro, trazendo esse novo olhar para a formação do oficial do Exército Brasileiro, como nós podemos cooperar em diversas áreas do conhecimento. Eu sou médico veterinário por formação, já disse, hoje sou vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, e vejo o quanto, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender como é que um coronel também é médico veterinário, pela pluralidade que as forças armadas possuem de abrirem espaço para diversos profissionais das diversas áreas, seja do ensino bélico, seja do ensino científico-tecnológico, seja do ensino de saúde, ou seja do ensino complementar. Então, nós vamos aqui fazer essa entrega dos votos de congratulações, eu vou me postar ali, vou solicitar depois que um a um dos presidentes da associação possa ir ali embaixo para a gente entregar ali o diploma e registrar com fotografias. então eu vou e aí o Bittencourt já vai comigo, depois vai o Prudence, depois vai o Cláudio. Vamos lá. Eu vou ler aqui o que vai nesse voto, um diploma assinado pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, voto de congratulações à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento do deputado Coronel Henrique, congratula-se com os membros da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro do Estado de Minas Gerais, pelo transcurso do dia do Oficial da Reserva R2. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 4 de novembro de 2021, assina deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário. Prudência, vamos lá. Os mesmos dizeres, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento do deputado Coronel Henrique, congratula-se com os membros da Associação de Oficiais da Reserva do Exército, a ORI Itajubá, pelo transcurso do dia do Oficial da Reserva R2. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 4 de novembro de 2021, assina deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário. Aplausos. 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 Pois não, Tenente Henrique, junto para receber. Tenente Henrique, para gerudar recebência. voto de congratulações, voto de congratulações, Aorio Berlândia, pelo transcurso do dia do Oficial da Reserva R2. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 4 de novembro de 2021, assina deputado Agostinho Patrus, presidente, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário. Aplausos. Aplausos. Bem, estamos chegando ao fim dessa sessão muito simples, e eu gosto sempre de caracterizar isso e repetir as palavras de velhos comandantes, como simples são as coisas de soldado, mas que precisam sempre estar presentes. E faço sempre essas reflexões quando tenho essas oportunidades diárias da voz nessa tribuna. Quando nós paramos para analisar que isso é um evento oficial do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, que ficará nos anais dessa Assembleia Legislativa, registrado em notas taquigráficas, transmitido ao vivo para toda Minas Gerais, nós vamos percebendo a importância de deixarmos sempre mensagens que eduquem a nossa população. Nós temos a capacidade de falarmos muito bem para dentro. Nós estamos acostumados a falar para dentro dos muros dos nossos quartéis. E aqui, diariamente, eu tenho a oportunidade de falar para fora, de educar a população pelo instrumento mais valioso que esse mandato me ofereceu, que é a livre expressão dentro da tribuna do Parlamento. Aqui se chama Parlamento porque é a casa da comunicação, é a casa do conversar, é a casa de expor as suas ideias, mesmo que elas sejam solitárias, mesmo que eu seja o único militar de carreira do Exército Brasileiro, oficial do Exército Brasileiro, que está aqui dentro. Mas eu observo, através dessa ferramenta desembargador, tão importante que é a voz, que é a expressão dos nossos valores demonstrados através das nossas atitudes e das mensagens que eu tenho oportunidade de plantar aqui no dia a dia. São depoimentos muito simples. Às vezes, eu subo na tribuna do plenário para falar do dia da infantaria. Às vezes, eu subo para falar do dia da vitória. Às vezes, eu subo, como já fiz uma reunião especial aqui, para falar de Duque de Caxias, 19 de abril, contar a história de Guararapes. Dia 13 de dezembro, nós vamos fazer aqui uma sessão solene do dia do marinheiro. Então, são oportunidades que as forças armadas não podem abdicar. Hoje, nós vivemos no mundo da informação, no mundo da tecnologia da informação, em que esses sinais e esses conhecimentos são transmitidos de forma muito ágil, chegando a cada brasileiro, especialmente em Minas Gerais, chegando a cada um dos 22 milhões de mineiros e mineiras que aqui são representados, das nossas 853 cidades desse Estado continental, desse Estado que é maior do que a França, por exemplo. Então, essa oportunidade, eu jamais abro mão de falar das nossas coisas, de falar das coisas que às vezes são privativas nossas e que às vezes nós conversamos só entre nós mesmos. Nós contamos os nossos casos do CPUR ou os casos do curso de formação ou os casos da caserna quando nos encontramos e nós precisamos desenvolver o hábito de falarmos para fora dos muros verde-oliva. Nós precisamos contaminar a sociedade com esses valores tão caros porque é papel nosso contaminar positivamente essa sociedade desses predicados como muito bem disse aqui o nosso desembargador. Predicados morais que a sociedade tem, não é privativo o nosso, mas nós somos os guardiões. Nós não poderemos jamais abdicar de sermos os guardiões desses valores. Nós, militares das Forças Armadas, jamais abandonamos o povo brasileiro ao longo da nossa história. e nunca será diferente. Nós iremos aperfeiçoar, nós iremos modular, nós iremos catalisar e aumentar a nossa influência. E a nossa influência hoje aqui no Parlamento Mineiro, eu tenho certeza e convido a todos vocês, aqueles que não me acompanhavam, aqueles que não me conheciam, que acompanhem o meu trabalho, que acompanhem o trabalho que nós fazemos aqui nessa casa. Hoje, eu não estou nas grandes mídias, mas estou nas redes sociais, tem lá o meu site, www.coronelhenrique.com.br, tem o Instagram, tem o Facebook, e ali, diariamente, nós prestamos conta para a sociedade mineira do nosso mandato. E mais ainda, prestamos conta aos companheiros do Exército, Marinha e Força Aérea das ações, as ações constantes, simples, mas constantes, que nós exercemos aqui dentro do Parlamento. Então, me sinto muito feliz por ter conseguido cumprir o meu planejamento do dia 4 de novembro, estarmos aqui, começamos às 15 horas, já são 16h20, foi rápido, gostaria de ficar aqui muito mais para que pudéssemos conversar mais, mas é a primeira de muitas oportunidades que nós teremos. Já fica aqui um convite para o nosso dia 19 de abril, dia do Exército, que se o ambiente sanitário nos permitir, eu pretendo novamente fazer uma sessão especial no plenário dessa Casa, repetindo 2019, quando fiz aqui, desembargador, uma sessão especial do dia do soldado, em que o plenário Juscelino Kubitschek recebeu 600 militares do Exército, Marinha, Força Aérea, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, todos fardados, mostrando que nós somos uma parcela da sociedade fardada e que merecemos representatividade e voz nesse Parlamento. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Agradeço aos servidores dessa Casa que cooperaram, pessoal da TV Assembleia, assessoria, que cooperaram para que tudo funcionasse muito bem. convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Muito obrigado.